Hoje eu sou o resultado Do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei em ter te amado Em ter me entregado, te amei Mas você não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nem um bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem a prova de tudo Se é assim, você é pra mim A criptomita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Bruno Estrela Onde eu sou o resultado Do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei em ter te amado Em ter me entregado, te amei Mas você não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nem um bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem a prova de tudo Se é assim, você é pra mim A criptomita me toca e fico fraco Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer? Diz que é natural Que amores vão e vêm